Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar aqui da seleção brasileira de judô, a seleção olímpica que foi definida para os Jogos de Tóquio, mas antes que eu pedi a vocês, não se esqueça de inscrever no nosso canal, clique no sininho e liga o alerta, assim você vai estar colaborando com o nosso crescimento e também vai receber a notificação de hoje, não é mesmo? Então vamos lá falar da seleção brasileira, comente aí o que você achou da seleção que vem renovada, tem alguns atletas que é a sua primeira olimpíada, o seu comentário é muito importante para nós, tá bom? E vamos começar a falar da equipe feminina, tá bom? Então, começamos a ter 48 quilos, a Gabriela Shibana, que é uma atleta que vem representando o Brasil em outras competições, mas é a sua primeira olimpíada, vem estrear na olimpíada a Gabriela Shibana. Outra estreante em olimpíada, que também tem boa representação na seleção brasileira, mas é a sua primeira olimpíada na categoria AT 52 quilos, é a Larissa Pimenta. É uma ótima atleta, tem um judô agressivo e como é que vai ser a estrela dela na olimpíada? O que você acha? Falou, tá bem? Será que tem chance de medalha? Eu acredito que a Larissa Pimenta vai fazer uma boa competição. No AT 63, aí já tem uma atleta mais veterana, que é a Catherine Quadro, um atleta que é medalhista mundial, aí tem medalha olimpíada, já vai para a sua terceira olimpíada, é atleta com potencial para trazer medalha para o Brasil. Eu acredito que a Catherine Quadro, pela sua experiência, vai fazer a boa olimpíada e vai representar bem o Brasil. A T 70 quilos tem a Maria Portela, também já é uma veterana, uma conhecida do judô brasileiro, atleta conhecida em mundiais, conhecida em olimpíadas, já não é a sua primeira, já vai para a sua segunda ou terceira olimpíada. Também é um atleta que eu acho que tem chance de trazer medalha olímpica, é um atleta forte, é um atleta aguerrida, é um atleta que tem grande potencial. A T 78 quilos tem a Maria Guiá, essa é uma das maiores esperanças do Brasil para trazer medalha. Medalhista olímpica, medalhista mundial, já entrou muito novinha na seleção brasileira, tem muita experiência, principalmente em olimpíada. Eu acredito que é um grande nome para trazer o resultado para o Brasil, então a Maria Guiá é um nome forte. E acima de 78 quilos é a Maria Sueli, é outro nome também que é cotado para trazer a medalha para o Brasil. Ela também já é uma veterana, não é um atleta assim. É atleta ter muito gabarito. Então, o que você achou da equipe feminina? Está com potencial? O Brasil sou fazer a escolha certa para a equipe feminina? E a única ausência nessa relação aí é a categoria a T 57 quilos, que seria a Rafaela Silva, que foi pega no Dope. Então o Brasil não vai ter representante na categoria feminina a T 57 quilos, por conta que a atleta que estava disputando a Rafaela não conseguiu o índice olímpico e a Rafa não vai poder disputar por conta do Dope. A Rafa, todo mundo conhece, é medalhista mundial, é campeã olímpica, ganhou medalha, foi campeã na Olimpíada do Rio. Então, é um grande desfoque para a seleção brasileira. E a equipe masculina? Vamos lá ver como é que serve essa equipe masculina. A ter 60 quilos é o Eric Tabatakaki. É um atleta também que está estreante na Olimpíada, vem representando o Brasil, mas é sua primeira Olimpíada. Vale lembrar que a equipe masculina é onde é que teve o maior número de novos atletas que estão estreando. O Eric Tabatakaki é um dos novatos. Até 66, também o novato que é o Daniel Gardini, também é um atleta que não é muito conhecido no cenário mundial, vai para a sua primeira Olimpíada. E essa categoria de 66 quilos é uma categoria muito forte, mas vamos torcer para o nosso atleta fazer um bom campeonato. E eu acho que também pode trazer medalha olímpica para o Brasil. Outra categoria também que tem estreante é o Eduardo Katsushiro. O Eduardo também vai para sua primeira Olimpíada. A seleção masculina vem com a galera bem renovada. Então, vamos ver como vai ser o desempenho dessa galera aí. É ver com o desempenho dessa galera aí. É ver com a preparação, mesmo com a pandemia, teve que reduzir o treino, não pude fazer muito treino de campo, não pude treinar muito com os europeus, mas acredito que vem preparado. E até 88 quilos é o Eduardo Yuri. É outro atleta também novato em Olimpíada. Tem, às vezes, algumas boas competições, tem índice olímpico, mas também é estreante em Olimpíada. O Brasil, deu para ver aí, quer ver com a seleção totalmente renovada. Mesmo 90 quilos é o Rafael Macedo. Também é um atleta conhecido no judô brasileiro, mas também não tem, assim, aquela força olímpica. Então, como é que vai ser essa seleção brasileira? Comenta aí, como é que está a sua expectativa para você, judocas e amantes do judô? Será que o Brasil vai trazer grande resultado? Lembrando que o judô é o esporte individual que mais trouxe medalha olímpica para o Brasil. Então, o judô sempre foi forte em Olimpíadas do judô brasileiro. Até 100 quilos é o Bazoo Karine. É um atleta também, já é veterano, já vai para a sua segunda Olimpíada, fez uma boa Olimpíada, fez uma boa preparação física. É um atleta também que é favorito a trazer medalha para o Brasil. E mais 100 quilos é um favoritaço, é um conhecido do judô brasileiro. Digamos assim, que possa ser o atleta mais experiente da equipe brasileira de judô, que é o Rafael Bebe. É favoritaço a trazer medalha para o Brasil. Então, o que você achou aí da seleção brasileira? Vai fazer um bom campeonato em topo? Será que a seleção brasileira vai trazer um bom resultado? Vai manter a façanha brasileira de potência na Olimpíada? Comenta aí, deixa seu like, é muito importante para a gente e compartilha esse vídeo. Não deixe de deixar seu comentário, tá bom? Vamos lá. Força Brasil, vamos trazer mais uma medalha, mostrar nossa força do judô. Beleza? Vou estar aqui sempre trazendo a cobertura, não só o judô, mas de todos as Olimpíadas, vou trazendo a notícia para você sempre, em primeira mão. Valeu, até a próxima e boa sorte Brasil nos Jogos Olímpicos. Vamos para frente, bora judô!